A gente está aqui em um prédio que já funcionou o posto de saúde aqui do Valparaíso. E a cena que a gente vê é de total abandono. Um prédio grande, comparando, por exemplo, a outros prédios, a outras unidades de saúde de outras localidades, como o exemplo de Santa Luzia, que lá é um prédio bem menor, está aqui, está aqui fechado. É, meus amigos, vocês viram aí, isso aí é de responsabilidade do município. E aí eu quero desafiar o prefeito Calvé Filipe para ele convocar o pessoal dele para ir fazer essa lavagem lá nesse posto. Lá que é para vocês verem, porque aí é de responsabilidade do município. A obra do governo do estado do hospital, eles iriam concluir tudinho, rapaz, estava tudo certo. Aí eles para fazer o marketing, bora lá para a gente lavar, para a gente fazer as gravações, para a gente fazer as mídias lá dentro. Aí que é para ele ir lá fazer a reforma desse posto. Uma reforma ele não está fazendo. De irá construir um.